Olá pessoal, você sabe diferenciar o tamarindo azedo do doce? Esse aqui é o tamarindo azedo. As folhas dela, da árvore, é bem mais escura, tá vendo? Agora eu vou passar para vocês o tamarindo tailandês, que é o tamarindo doce. Aí pessoal, esse aqui é o tailandês, o tamarindo tailandês, é o tamarindo doce, né? Para o pessoal que tem dúvida de saber como diferenciar, pode ver que esse aqui tem as folhas um pouquinho mais claras. Acho que dá para ter uma noção mais ou menos, né? Esse aqui é o tamarindo tailandês, o tamarindo doce. E esse aqui é o azedo, é o tamarindo comum, o azedo. Beleza? Eu estou mostrando duas mudas que eu tenho. Já plantei um doce no sítio, tem mais um para eu plantar também. E em breve plantarei mais esse azedo e o outro doce que eu tenho aqui. Beleza? Espero ter tirado a dúvida de vocês aí. Qualquer dúvida é só comentar aí. Deixar na descrição aí, nos comentários. Que a gente vai responder para vocês. Beleza? Um abraço. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.